Hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua valiosa companhia. Na mensagem de hoje eu vou falar de um assunto que talvez seja uma das questões mais difíceis, especialmente para quem está na vida cristã. Uma das questões mais difíceis de lidar nos tempos de hoje. Mas eu trago uma orientação de Deus que vai te ajudar a superar isso. Eu trago uma mensagem de Deus que vai, sem dúvida, oferecer caminhos para você aprender a fazer isso e mudar de vida. Ter uma vida mais leve, uma vida mais agradável, uma vida sem o peso que muitos estão carregando. Daqui a pouco, na palavra de hoje, você vai aprender a lidar com uma questão muito delicada. Muito, muito delicada para todos nós. Questão que às vezes nos tira o sabor da vida. E às vezes nos coloca em frias. Situações desagradáveis. Situações que jamais gostaríamos de estar. Pois é, mas às vezes a gente acaba parando lá por não saber lidar com isso. Fique comigo e acompanhe a palavra de hoje. Eu quero fazer uma oração hoje diferente. Essa oração é antes de qualquer coisa. Para que você, nesse momento, tenha a sua fé renovada. A sua esperança restaurada. Porque eu sei de pessoas que vieram aqui porque estão se sentindo enfraquecidas. Muito enfraquecidas. Antes de orar por você, eu quero te fazer um convite. A conhecer os sete conselhos que Deus me deu. Que transformaram a minha vida e que podem transformar a tua vida também. Muitas pessoas têm se achegado a mim para pedir um conselho, para pedir uma palavra. E eu coloquei tudo isso no livro Os Sete Bons Conselhos. Aqui você vai receber o direcionamento de Deus para uma vida feliz em todas as áreas. Para você receber orientação na sua vida profissional, conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental. Para você ter uma vida melhor. Aqui estão os sete bons conselhos que eu tenho para entregar para você nesse livro digital. Onde você pode ler no seu celular, no seu tablet, no computador. Basta você clicar no link da descrição desse vídeo e você vai ter acesso a esse livro por um preço muito especial. Eu garanto que o investimento que você fará aqui poderá resultar numa grande transformação em sua vida. Tanto é que se você entender que esse livro não é um livro que vale aquilo que você pagou. Você pode pedir o seu dinheiro de volta em até sete dias. Tá bom? Clica no link aqui e conheça o livro Os Sete Bons Conselhos. Tenho certeza. Você será ricamente abençoado na aquisição desse livro. E agora vamos para a oração. Querido Deus. Há pessoas que chegaram aqui só o Senhor sabe como. Pessoas que já sofreram perdas. Prejuízos. Pessoas que já foram traídas. Pessoas que se desiludiram. Pessoas que foram enganadas. Pessoas que sofreram muitas circunstâncias, situações que lhe roubaram a fé, a esperança, a expectativa de dias melhores. Senhor, olha para cada uma dessas pessoas agora e ajude-as a se levantar. A reconstruir a sua estrutura, a reconstruir a sua estrutura física, espiritual, psicológica. Ajuda essas pessoas. Ajuda essas pessoas a se reerguerem, meu Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, renova as forças, o vigor e o ânimo de cada pessoa que me ouve agora. E que assim, elas possam estar na tua santa presença, colhendo os frutos da obediência. Senhor, abra agora a nossa mente, o nosso entendimento para a pregação da tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale poderosamente ao coração de cada pessoa. Se há entre nós pessoas com algum tipo de desconforto, uma dor, algo que está tirando a paz, a atenção, que cesse agora, em nome de Jesus. Que toda dor bata em retirada. Que toda perturbação desapareça. E que só o Espírito Santo de Deus possa tomar espaço na sua mente, no seu coração. Assim eu oro e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer. Eu sou Ney Santos. E é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, A Palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 5, versículo 37. Lá está escrito assim. O contexto no qual Jesus trouxe essa palavra é quando ele está falando sobre termos firmeza na nossa palavra, na verdade, naquilo que estamos dizendo. Ele fala antes disso acerca da pessoa que vive jurando por isso ou por aquilo. Eu juro por causa disso. Eu juro por causa daquilo. Jesus diz, não, não, para com isso. Parem com isso. Que a tua palavra seja sim e pronto. Ou não e basta. Sem essa de ficar tendo que buscar um avalista para aquilo que você está dizendo. Uma testemunha para aquilo que você está dizendo. Você precisa ter credibilidade. Agora, essa expressão sim, sim, não, não, ela também me faz pensar num outro aspecto. Na questão do significado dessas palavras. Sim e não. Duas palavrinhas que se opõem. E fazem toda a diferença em nossa vida e nossos relacionamentos. Uma delas é muito fácil de dizer. Sim. É tão fácil dizer sim. Até com as crianças, não é? Criança vem, pede alguma coisa. Pai, eu posso fazer isso. Você diz sim. E pronto. Ela vai saltitando, feliz. Você não precisa explicar para ela por que você disse sim. Ela não quer saber. Ela só queria ouvir isso. Sim. O problema é que muitas dessas crianças se acostumam com o sim. E quando você precisa dizer não, aí elas querem explicação. Elas querem uma justificativa. Elas querem saber qual a razão. E elas choram porque não querem ouvir o não. Enquanto isso se manifesta na infância, está tudo certo porque muitas crianças não conseguem mesmo compreender o porquê do não. porque a capacidade de raciocínio delas ainda está se desenvolvendo. E em alguns casos, algumas dessas crianças, elas são até, de certa forma, mimadas. E por isso tem muita dificuldade de lidar com um não. Agora, o problema maior é quando isso se manifesta na fase adulta. Quando você precisa dizer não, mas as pessoas à sua volta não querem ouvir não. e aí você se submete, você se sujeita a dizer um sim com vontade de dizer não. Fulano, você faz isso pra mim? Eu assumi esse compromisso pra fazer isso nesse final de semana, mas eu não vou ter tempo. Então, será que dá pra você fazer pra mim? Aí, naquela hora, você pensa Ah, meu pai, eu estava tanto querendo passar esse fim de semana sem nenhum compromisso. Já tinha até comprado a pipoca pra ver aquele filme durante aquela tarde, debaixo do cobertor. Mas você fica em pânico por dentro. Porque você sabe que se dizer não pra aquela pessoa, ela vai ficar irritada, quem sabe ela vai te achar uma chata, um chato, um egoísta. Quem sabe até ela vai perder a amizade com você e aí, cheio de contrariedade, você diz aquele Sim! Eu vou, eu faço. Eu assumo esse compromisso. Mas a tua vontade é dizer não, eu não quero isso. mas de medo por alguma preocupação, você disse sim, contrariado. E olha, é preciso que você saiba que quando você deixa de dizer não e você diz sim, você deixa quase todo mundo feliz. Por que que eu disse quase? Porque uma das pessoas vai ficar infeliz. Quem é essa pessoa? Sim, essa pessoa é você. E aí eu pergunto pra você agora, Ei! Você não tem importância? Você é alguém que não tem o direito de exercer a sua vontade? O direito de descansar? O direito de dizer não? Você é assim, tão sem valor, tão sem importância, que você só merece não, não, não? Sim, porque cada vez que você diz não, você está dizendo sim pra você. Não vou fazer isso. Aí é sim pra você. Não faço isso, descanso. só que quando você diz sim pro outro, não querendo fazer, você está dizendo sim pra ele e não pra você. Sim, eu faço isso no fim de semana. Mas, pra você, você está dizendo não, você não vai descansar, você não vai assistir o seu filme, você vai a trabalhar, não é? E eu quero apresentar pra você aqui pelo menos quatro consequências do sim contrariado. A primeira consequência que você tem é que tão logo você diz aquele sim contrariado, há uma alteração imediata do seu estado de espírito ou de humor, se você preferir. Sempre que você diz sim pra alguém com vontade de dizer não, você já tem uma alteração no seu estado de espírito. Parece que a coisa já começa a azedar ali. Você já fica com aquilo dentro do peito te sufocando. Não é? Então, essa é uma consequência imediata. Agora, tem uma segunda consequência que é mais nociva do que a primeira. Sabe qual é a segunda consequência? o fortalecimento do ídolo que talvez você não tenha percebido, mas habita dentro de você. Ele se alimenta das suas situações onde você diz sim quando queria dizer não. as situações que fazem você parecer uma pessoa legal, simpática, que nunca diz não. Esse ídolo se fortalece e ele vai se tornando cada vez mais forte ao ponto em que você não consegue dominá-lo. A terceira consequência de você dizer um sim contrariado é a falsa impressão de amor que há em você. Você pensa que todos te amam, todos gostam de você porque você nunca diz não, você só diz sim. Só que isso é uma ilusão. Eles não amam e nem gostam de você. Eles gostam ou amam a sua capacidade de agradá-los, de nunca contrariá-los. Muitos não gostam de você coisa nenhuma. Eles gostam é dos seus favores, dos seus presentes, das suas renúncias em favor da vontade deles. E a quarta consequência de você dizer um sim contrariado é o adiamento da sua libertação. Talvez você não tenha percebido, mais você se tornou escrava, escravo desse sim. Você já não consegue dizer não, você só sabe dizer sim, ainda que você tenha que amargar situações terríveis, mas você sempre diz sim. Sim para tudo e para todos. E você pensa que é livre, mas na verdade não. Você é uma pessoa que é escrava de um ídolo que habita dentro de você. Esse ídolo é essa pessoa legalzinha que não contraria ninguém. Mas há solução e há salvação para você, meu irmão Mirma. Eu não poderia finalizar essa palavra sem antes te apresentar os passos que você pode dar para a sua libertação. Anote aí o primeiro passo. O primeiro passo é você entender que isso que você vive não é uma vida livre. Se você está sempre dizendo sim quando gostaria de dizer não, você é uma escrava, você é um escravo desse ídolo que eu falei, você não tem uma vida livre. Então é preciso que você entenda que você está vivendo um regime de escravidão e você precisa de libertação. Esse é o primeiro passo, entender que você precisa de remédio, que você está doente, está escravizada, escravizado. O segundo passo, que você precisa entender é que você não é responsável pela felicidade ou satisfação de ninguém. Se as pessoas estão se apoiando em você para serem felizes, contentes e realizadas, elas estão buscando isso na pessoa errada. Você não é a pessoa adequada para oferecer a elas isso. Elas estão se valendo dos seus favores, da sua capacidade de agradá-las, mas elas estão buscando no lugar errado. Elas deveriam buscar felicidade e satisfação em Jesus, não em você. Mas você talvez adotou para si a pessoa ou a personagem de Jesus e está aí se alimentando desse lugarzinho, né? Liberte-se disso. A terceira coisa que você precisa saber para você alcançar a sua libertação é que o seu esforço para agradar jamais deve ser para pessoas. Porque pessoas, por mais que se agradem de você e por mais que você agrade-as, elas não podem te salvar. Elas não podem garantir um lugar de paz para você. Só Deus é que pode. Então se você vai se esforçar para agradar alguém esforce-se para agradar a Deus. E aprenda que mesmo Deus em muitas situações diz não. Eu gosto de pensar naquele episódio onde Samuel, o profeta Samuel, vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Samuel tem muitos filhos, belos, formosos, qualificados, capacitados para ocupar o lugar de rei no lugar de Saúl. Todavia Deus escolheu o mais improvável. Escolheu Davi, aquele pastorzinho de ovelhas. E Davi nem estava no almoço, na reunião em que ungiria-se o rei de Israel. Pois Samuel, orientado por Deus, foi buscar Davi. Só que para Deus escolher Davi, para Deus dar sim para Davi, ele disse não para todos os outros filhos de Gessé. E eles tiveram que engolir isso, porque Deus precisava de alguém segundo o seu coração. Se Deus, que ama muito mais do que eu e você, diz não para os seus filhos, quem sou eu e você para ficar dizendo sempre sim e nunca não? Coloque isso no seu coração e Deus vai te ajudar a aprender a dizer não. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora eu apresento a minha vida e a vida de todas as pessoas que me acompanham, pedindo que o Senhor nos ajude, nos capacite a quebrar todo ídolo que possa ter se levantado dentro de nós e que nos força a sempre dizer sim muitas vezes quando queremos dizer não abrir mão de situações Senhor ajuda-nos a nos esforçar para agradar a Ti primeiramente Senhor eu peço libertação a todos os meus irmãos e irmãs que são escravizados pela necessidade de agradar a todos nós sabemos que isso é impossível nós sabemos que isso jamais esteve ou estará ao nosso alcance então Senhor ajuda-nos a libertar-nos disso que nós possamos viver a nossa vida nos esforçando para agradar ao Senhor e para exercermos a nossa capacidade de personalidade de fazer aquilo que está ao nosso alcance Senhor ajude-nos a viver uma vida onde nós possamos fazer aquilo que nos faz bem que nos dá qualidade de vida que nos permite ter paz tranquilidade alegria realização livra-nos ó Pai dessa necessidade de sermos aprovados autenticados por homens o que nós precisamos buscar é a tua aprovação o que nós precisamos fazer é nos esforçar para agradar ao Senhor e não a homens e que nós consigamos fazer isso ó Pai que nós possamos diariamente nos lembrar disso e assim nos libertar de todo ídolo de tudo aquilo que queira nos prender e escravizar essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo amém se essa palavra fez sentido para você dá o seu gostei inscreva-se no nosso canal compartilha com mais pessoas e se você quiser ver mais um vídeo que também pode abençoar a sua vida clica nesse vídeo que está aparecendo aqui eu tenho certeza que você não vai se arrepender fique com Deus estou indo com ele também